Anunciar esse paulista de Igarapava é um grande prazer. Ele já foi premiadíssimo por sua voz e repertório. Seu talento ecoa por diversos gêneros, mas como ele mesmo diz, também tem um pé lá no interior do Brasil. Vem pra cá, Jair Rodrigues! Nossa senhora! Parabéns pelo seu aniversário, viu? Obrigado. Que prazer vir aqui. Você não chamou mais eu, mas foi bom porque... É nada, quando a gente chama, você tá viajando não sei onde. Você tá fazendo não sei o que em Mato Grosso e não sei o que mais no Rio Grande do Sul. É difícil caçar, né? Aliás, nós precisamos nos encontrar, porque você tá me devendo uma feijoada e eu te devendo uma feijoada. Então, vamos comer juntos os dois. Vamos pagar? Vamos. Logo, hein? Com certeza. Logo, logo. Então, vamos lá. É que tá muito calor, né? Até a minha mulher, Claudino, falou... E aí? A Inésita Barroso não falou que vinha comer um feijão aqui? Eu falei, ela falou, mas não veio mais. Eu também não falei mais com ela, mas é um prazer, viu? É, mas com esse verão é fogo. Prazer muito grande. Deixa eu esfriar um pouquinho. Com certeza. Então, bem disposto, lindão. Pois é, meu amor. Você não envelhece, não, hein? Ah, não tá, não. Só os outros, né? Você também não? Quem tá falando de mim aí? É verdade, rapaz. Pois é. Não muda nada, nem a voz. É, a minha mãe, a minha falecida mãe Conceição, ela falava, olha minha filha, quando falar que você não envelhece, você fala que já nasceu o velho. É um golpe, é? Pois é, um golpe. Bom, você veio trazer o quê pra gente de lindo do seu repertório? É tudo lindo, né? Disparada. Ai, que bom! Ai, que bom! Então, eu vou fazer o seguinte. É. Pra tocar com aquela, com essa rapaziada, super grandes músicos aqui. Maravilhosa. Eu vou trazer um músico que tá sempre comigo, sempre me acompanha por todos os lugares onde eu, onde eu vá ou vou. É, meu Deus! Eu gostaria que vocês aplaudissem Paulinho Dufflin, que toca violão e viola. Alô, Paulinho! Paulinho, mexe na barriga da menina aí, Paulinho. Deixa eu ver, eu vou ficar até aqui pra ver. Dá licença, viu? A vontade! Ai, a vontade! Vai, moleque! A vontade! É. 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 Foi a dela, eu já fui rei Não por mim nem por ninguém Que juntou comigo ou veste Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa do seu Por qualquer coisa do seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte De um reino que não tem rei La 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 A programa que eu gosto Eita!